Bom dia, cadê o bom dia bem grande? Bom dia, bom dia, você dormiu bem? Dormiu? O que você já fez? Já mamou? E agora vai tocar o terror? Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Cadê o seu bom dia? Você não deu bom dia ainda? Não, fala. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal.